Stay Focused, keep working São as informações que eu recorro Olha, adeus, provavelmente não vou pro céu Pelo número de rappers mortos no meu portfólio Eles disseram, pô, decente, tu és diferente Tá mesmo a tua frente, então abre o olho Agora niggas trying to catch up, machão, maionese Eu tenho uma pizza chupada e com todos os monjos Já viste uma família se orientar na estrada? Eu acho que não Já viste um cão a tentar morder enquanto ladra? Eu acho que não As oportunidades são divinas Eu nunca pensei estar no hotel a pala das rimas Nos deparamos em várias situações Já viste uma gazela no meio dos leões Achaste que viste um loser no meio de winners? Be up, deep a seven, broken, hot, snow, Kevin Vitória, Sheen, Beckham a bater sem tex Se não feches por detrás da porta, então não importa Mas eu digo como é que é seu rap da porca? No bacon, já viste uma família que saiu das guinas? Agora pagam contas porque fazem rimas? Aposto nunca viste um loser no meio de winners? Então tira o teu guapo no meio de Benzebimas Tryna beat one E aboliu patalões da cage Números no mente em dar um check na minha page Olha o puto a fazer aquilo que nenhum de vocês fez Aliás fazemos o menos só que em diferentes stages Charalpa man, charalpa suíço, charalpa duque, charalpa miúda Tenho a boca seco, chupa dentro de outra folha Caiu as três na quebrada, são as tardes de julho Conto o que vivo e a rua se orgulha Mas as oportunidades são divinas Eu nunca pensei estar no hotel a pala das rimas Nos deparamos em várias situações Já viste uma gazela no meio dos leões Achas que viste um loser no meio de winners? Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que é Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que é Eu acho que não As oportunidades são divinas Tão coches frio aqui A música trouxe os niggas para a Suíça Distanciei-me desses young niggas São fracos, congelaram a primeira brisa Querem todos estar no campo, né? Um gajo até vos avisa É que a vossa defesa é tão fraca Então reforçam o vosso ataque Mas estes leões são fera Então protejam a baliza Não apanharam a dica Não se portem mal Porque esse mambo é nosso suporte Então para o teu bem fica Longe dos meus niggas Porque esse mambo para nós É tipo desporto E nós aniquilamos qualquer equipa Já viste uma família grande como a nossa Sória está na estrada, nega? Eu acho que não É estranho porque ontem tínhamos essa sensação Mas hoje somos a sensação, showboy Já viste uma família se orientar na estrada? Eu acho que não Já viste um cão a tentar te morder enquanto ladra? Eu acho que não As oportunidades são divertidos Eu nunca pensei estar no hotel a pala das rimas Nos deparamos em várias situações Já viste uma gazela no meio dos leões Mas achas que eu viste um lusas no meio dos leões? Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que é, é Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que é, é Eu acho que não É só oportunidades são divertidos Eu nunca pensei estar no hotel a pala das rimas Achas que eu viste um lusas no meio dos leões? DJ Liu Ana Casa 24-7 Big Baby Master Prodígio, prodígios A cozinha não para 24-7 Foi Prodígio, prodígio